Música É um prazer, né? Muito bacana conhecer mais um projeto. Essa caravana está fazendo a gente aprender muito em tantos projetos diferentes. Esse hospital que é para o tratamento do câncer é uma doença tão forte que a gente poder ajudar um pouquinho essas pessoas nesse momento de pandemia, doando álcool em gel, luva e máscara. Isso aí acho que vai ser uma grande valia para o hospital. Então, estou muito contente de poder fazer parte dessa ação beneficente. Música Sem dúvida, Goiânia é uma cidade que eu tenho um carinho enorme, não só por ter já tido alguns resultados bons aqui dentro da pista, mas porque é a cidade da família da minha mãe. Minha mãe nasceu aqui, mora aqui até hoje, minha avó também. Então, passo todos os natais aqui e me sinto praticamente em casa. Então, está ajudando aqui o Hospital do Câncer, entregando aí uma quantidade grande de gel, de máscara, de produtos para imunidade. Sem dúvida, é emocionante estar ajudando a quem precisa. Música A Estocar é uma parceira fundamental, pois ela tem um respaldo muito grande no público brasileiro. Ela tem uma penetração social muito grande e acaba divulgando essas necessidades que a nossa sociedade apresenta. A nossa população mais carente precisa ser assistida também pela outra parte da sociedade que é mais beneficiada socialmente. Então, nós agradecemos a Estocar, que traz esse movimento de doação, esse movimento de companheirismo, de humanidade, aos pacientes com câncer, aos pacientes carentes com câncer. A Estocar está de parabéns com a sua atitude e em doar esses equipamentos de proteção individual, que serão muito bem utilizados, tenho certeza. Música Música